Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal. A receita hoje, ó, é essa montanha-russa de polvilho doce. Gente, com aquele sabor de pão de queijo que é maravilhoso. Ó, sente só essa crocância, ó. Ó. Hum. Nossa Senhora. Hum. Gente, se tivesse uma nota mais do que 10, eu daria. Perfeito para o café da manhã ou café da tarde. Hum. Super crocante por fora, ó. E o sabor. Sabor de milhões. Só façam. É uma delícia. Vamos lá, me acompanhando a preparação dessa receita. Para dar início à minha receita, eu vou colocar no meu liquidificador três ovos. A receita é preparada com dois copos americanos. Como eu não tenho, eu vou usar a xícara da medida, ó, de 200 ml. Coloco duas xícaras de polvilho. Estou usando o polvilho doce. Mas, tranquilamente, pode usar o polvilho azedo. Vou usar uma xícara de óleo. Vou colocar uma pitada de sal. Meia xícara de leite de vaca. Estou usando sempre a mesma xícara, a mesma medida. Agora, só vou bater, ó. Prático, rápido. Vou colocar um fiozinho de óleo na forma. E com um pincel, vou passar assim, ó. Vou pincelar aqui esse fiozinho de óleo. Por toda essa forma. E com a massa bem líquida. Daí, ó, coloco um pouco de queijo aqui por cima. Estou usando o mussarelo. 100 gramas, aproximadamente. Olha só como ficou. Agora é só levar ao forno. Rapidinho, aça. Gente, olha só. Com 10 minutos de forno, como está essa montanha-russa? Com um cafezinho. Hum, é tudo de bom. Gente, olha só o resultado da minha montanha-russa. Passou no forno 20 minutos a 230 graus. E o resultado é esse. Perfeito. Se você gostou dessa receita do dia de hoje. Eu te convido a inscrever-se no canal. Deixar o seu like. Fazer o seu comentário. A dar essa força toda especial aí. Para o crescimento do canal. Ficarei feliz se você ajudar o canal a crescer. E aí? Você já deixou o seu like? Ainda não? Por favor. Deixa aí o teu like. Dar essa força para o crescimento do canal. Valeu, gente. Cheiro grande. Até a próxima. Até a próxima. E aí?